Eu tenho menos de um minuto, mas indo para o segundo turno terei 20 minutos. O candidato a presidente apontado em segundo lugar já teve tempo duas vezes e não adiantou nada. Perdeu as duas vezes e vai perder de novo porque não tem inteligência suficiente para enfrentar o adversário. Votar no candidato do PT a presidente é jogar fora o seu voto. Se o senhor quer ver como é possível esmagar, estraçalhar o presidente candidato em 20 minutos no segundo turno, o senhor só tem uma opção, 56.